Nesse vídeo de hoje, eu vou citar 5 formas de como conseguir o tão sonhado Green Card. Pra muita gente que não sabe o que é Green Card, Green Card é o documento americano. Depois da vinheta, bota o vídeo. A primeira forma de conseguir o Green Card, que é o documento americano, é casando com americano. Você casa com americano e após o casamento, após um período de 3 meses, 4 meses, aí sim, você pode fazer a aplicação do seu documento americano. Aí tem muito processo. O processo de preencher os formulários, tem que preencher tudinho corretamente, sem erro. Não pode ter falha. Coloca tudo naquele formulário com informações sobre você. Porque essa forma de conseguir esse documento, através do casamento, tem que ser uma coisa real. Porque se for uma coisa fake, num período que vai ter a investigação, pra saber se é verdade, quem é você, se realmente você tá casando por amor e não, por pagamento em dinheiro, aí sim. Aí é que você vai entrar num processo de ser uma pessoa qualificada, pra poder adquirir o seu tão famoso e sonhado, que muita gente aí sonha em ter, é o Green Card. É o documento americano na qual você pode sair do país, viajar pra outros países e também voltar aos Estados Unidos, tranquilamente. E outra coisa bem importante, que muita gente tem que fazer, é após conseguir o Green Card, que é o documento americano, eu creio que num período de mais dois anos, você pode fazer uma aplicação para a cidadania americana. Aí sim, aí você vai ser um cidadão americano, você vai poder voltar nas eleições e muitas coisas mais que a cidadania vai proporcionar pra você aqui dentro dos Estados Unidos. Essa é a primeira dica de casamento com um americano pra poder adquirir o seu tão sonhado Green Card. Fica a dica. Eu acabei de falar agora da primeira forma de como conseguir o Green Card, que é o seu documento americano, e agora eu vou falar da segunda opção para conseguir o Green Card. Para você conseguir um Green Card, você tem que fazer uma aplicação no Brasil, em uma empresa, para ser contratado. A empresa vai te contratar dependendo da sua profissão, só que a empresa só vai contratar se aqui nos Estados Unidos tiver em falta desse profissional, porque os Estados Unidos vai dar prioridade a quem é americano. Então, se não tiver alguém que faça esse tipo de serviço, ela vai te contratar dando um visto de trabalho. E se você for muito eficiente na empresa, ela vai te dar um visto de residência e após alguns anos, ela vai te fornecer o Green Card. É o documento americano dado pela empresa que contratou você. Esse documento é o sonho de muita gente, mas precisa fazer o que eu estou falando. Fazer a aplicação enquanto estiver no Brasil. Aí fica bem mais fácil da empresa contratar você e também que não tenha quem faça esse tipo específico dessa especialidade aqui nos Estados Unidos. Aí então, assim, você vai ser contratado com um visto de trabalho e você também vai ter a permanência aqui nos Estados Unidos. E logo após, o tanto sonhado do Green Card fornecido pela empresa. A terceira forma de você conseguir o Green Card aqui nos Estados Unidos, fazendo uma aplicação com um visto de investidor. Você tem que ter dinheiro para investir aqui nos Estados Unidos e aí sim vai ter aqui todo aquele processo de preencher formulário para que você tenha um visto de investidor e após algum tempo você vai conseguir o Green Card. Aí muita gente não sabe, mas já isso, como é esse visto de investidor, eu vou investir em quê? Bom, você tem que ter uma grana boa para poder investir num Chick-fil-A, onde vende almoço, coisas feitas por galinha, é bem assim. E também você pode investir numa franquia do McDonald's, também é válido. Você pode investir também numa franquia de autopeças autorizadas, na qual você vai fazer serviço de veículo e também colocar peças para vender, peças e acessórios. Mas também tem uma, esse visto de investidor, se eu não estou enganado, você tem que contratar três americanos para que trabalhe dentro dessas empresas. E aí sim, aí você vai ficar legal aqui, mas tem que fornecer esses três empregos para americanos. Também você pode investir num restaurante, sempre empregando americano para trabalhar dentro do restaurante e é bem assim. Outro tipo de investimento de investidor é você também ter dinheiro para colocar um Lava Jato e também contratar três americanos. Eu acho que o Lava Jato vai ficar mais em conta do que uma franquia do McDonald's. O McDonald's deve ser muito caro, mas no Lava Jato você só vai alugar o espaço, comprar as máquinas e colocar três americanos para trabalhar. Fica a dica. Agora também é indispensável que você contrate um advogado na qual ele vai saber todos os documentos necessários para poder dar entrada nesse visto de investidor, colocando detalhe por detalhe para que nada dê errado e que seja mais rápido a aprovação desse visto de investidor e a permanência aqui nos Estados Unidos de residência. É isso aí. Outra mega dica. Casal de brasileiros, vem para aqui para os Estados Unidos, aí tem filho aqui nos Estados Unidos. Quando a criança nasce, ela já sai do hospital, já com seu documento americano. Ela já é um cidadão americano. Por quê? Porque ela nasceu num território americano. Então essa criança, após completar a maioridade, ela pode passar documento para o pai e para a mãe. E se ela tiver irmãozinhos que sejam de menor, também ela pode passar documento. Isso ninguém conta. É em primeira mão aqui, em Gesso Dourado, contando essas dicas para vocês. Fica a dica. Eu já vi um comentário aí de alguns atores famosos dando entrevista como é que ela conseguiu o documento Green Card, o tão sonhado que muita gente quer. Simplesmente ela falou. Quando eu estava grávida com seis, sete meses, eu ia embora para Nova York, ficava lá até ter a criança, porque a criança ia nascer com documento americano. Aí depois de um tempinho, voltava para o Brasil, voltava num tempo legal, que é em menos de seis meses, enquanto a criança já tinha o documento americano. Aí vivia a sua vida no Brasil e de tempo em tempo voltava. Nesse tempo que passou, a criança já completava a maioridade. Não importa o tempo, não importa que ela já tinha segurado o futuro do seu filho e também tinha garantido o tão sonhado que o Green Card. Aí quando a criança completa 18 anos, vinha para aqui, fazia o application, que é a aplicação, para dar entrada no seu Green Card e tem documento para todo mundo. É bem assim que funciona. Isso ninguém conta. Primeira mão aqui de Gesso Dourado. Fica a dica. Essa situação de ter filho aqui nos Estados Unidos e ela já nascer com documento aqui dos Estados Unidos e a sua cidadania, isso não acontece só com atores de televisão aí do Brasil, como também de pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande e têm condições de ficar indo e vindo aqui para os Estados Unidos e têm essa ideia e todo mundo tem documento. É por isso que em Orlando tem muito brasileiro morando, inclusive atores e também empresários aí do Brasil, onde muitas lojas, que eu não vou citar o nome, mas que tem, tem, através desse sistema que ninguém conta e eu estou contando tudo aqui em primeira mão. Isso não é denúncia. Isso é dica para você que é inscrito no meu canal e quem não for inscrito, se inscreva, porque aqui está recheado de dicas aqui dos Estados Unidos e vai ter muito mais. Isso é só o começo. Escreva-se, ative o sininho de notificação, compartilhe com amigos e também deixe um comentário e também pode deixar qualquer um comentário, o que é que você quer que eu fale aqui dos Estados Unidos, que eu volto e eu falei para você. Essa outra dica que eu vou dar agora, eu só vou dar porque eu tenho que falar, que eu tenho que passar informações para vocês. É uma situação desagradável, é de como conseguir green card aqui nos Estados Unidos. Vamos lá para a dica. Se você sofrer algum tipo de... É claro que aqui nos Estados Unidos é muito difícil, Mas se você sofrer algum tipo de assalto ou então lesão corporal, tanto por americanos ou também por alguém de outra nacionalidade que possua o tão sonhado que todo mundo deseja, o green card, essas pessoas que eu estou citando agora, tanto americanos como estrangeiros que já tem o green card, se essas pessoas praticarem assalto ou algum tipo de lesão corporal, você tem o direito de fazer o repórter. O repórter aqui é chamado queixo criminal. Isso acontece na corte para poder fazer uma denúncia para que a polícia prenda essa pessoa e o juiz vai decidir o que é que vai fazer para poder reparar esse dano do ocorrido aqui nos Estados Unidos. E uma delas, que é número 1, vai te oferecer o green card, documento americano para reparar esse dano que você sofreu aqui nos Estados Unidos. Mas eu espero que isso nunca aconteça com ninguém, mas fica a dica aí de Jorge Sourado em primeira mão. Coisas que acontecem aqui que ninguém fala no seu canal e eu falo aqui no meu canal, dando dicas e muito mais para vocês. Fica mais uma dica, mais uma dica de como conseguir o green card aqui nos Estados Unidos. São coisas que ninguém conta e que você não tem informação e nem conhecimento. A gente só tem conhecimento depois que a gente entra aqui dentro e sai colhendo informações de um, de outro, sai juntando tudinho para fazer tipo um currículo rico em informações daqui nos Estados Unidos. Outra situação de você conseguir o seu documento, o green card, é você que faz uma aplicação aí no Brasil para trabalhar cuidando de criança, é chamado ao pé, ao pai, alguma coisa desse tipo. Aí você faz uma aplicação, aí você é aprovado, está sendo aceito pela família aqui, para que você cuide da criança dela. Aí, assim que você chegar nos Estados Unidos, que for cuidar dessa criança, essa família, se ela gostar de você, ela vai ter duas situações para poder te ajudar. Ela pode te adotar e também ela pode assinar um documento chamado Response. Esse documento ninguém fala, mas Response quer dizer que essa família, especificamente, ela quer ser responsável por você. Então, você vai ter o green card, mas qualquer coisa que você fizer, essa família é responsável. Então, ela vai pagar pelo seu erro. Então, é Response, é um documento fornecido pela família que está contratando você para cuidar dos filhos delas. Ela vai ser responsável por você e você vai ter documento e viver aqui legalmente. Eu já vi muitas histórias de algumas pessoas falando sobre essa situação, de como ficou legal aqui nos Estados Unidos, através de famílias que te contratam. No caso, é trabalhar de babá, cuidando das crianças dos americanos. Aí, ele pode assinar um documento como Response, no caso, sendo responsável por você. Aí, você vai ter, sim, o seu documento, o green card, através de um casal americano, que vai te fornecer trabalho para cuidar das crianças deles. Fica a dica. Fala fundo, pega esse tópico que eu estou falando aqui agora e veja qual se encaixa com vocês. É bem assim, pesquise. Eu só estou falando de muita gente que ouvi falar sobre isso e de experiências que realmente deram certo fazendo a sua aplicação dentro dessas situações que eu falei agora, de como conseguir o tão famoso green card, que é o documento americano. Assim que você for aprovado nesse processo de uma dessas situações que eu falei, que eu citei agora, você vai receber um documento provisório, isso é, sendo aprovado no processo que você fez, o application, que se chama, é aplicação. Aí, você, após alguns meses, outros meses, ou seis meses, você vai receber um documento provisório americano. Não é o definitivo, é o provisório. E muita gente também não ouviu falar, é de habilidades especiais. É em primeira mão aqui, de gesto dourado. Se você tem alguma habilidade especial que quase ninguém faça, você está se enquadrando, dá a entrar no green card como habilidade especial. É bem assim que funciona. Essa é mais uma dica. A habilidade especial, especificamente, é algo que você faça, e que quase ninguém mais saiba fazer esse tipo de habilidade especial que só você tem. Eu sei que cada um tem uma habilidade de fazer coisas extraordinárias, coisas que ninguém sabe fazer. Então, aqui é mais uma dica, para que você fique sabendo que, através da sua habilidade especial, você pode sim ter o green card. Não se limite. Você vai muito mais além do que você imagina. Não é necessariamente você ter um aster. Basta você ter uma habilidade especial que pouca gente tenha. E só você tem essa habilidade. Não precisa ser um aster. Fica a dica. Outra coisa importante, para a pessoa ter habilidades especiais, você ter que ser uma pessoa bem conhecida. Tanto no Facebook, no Instagram, ou também no TikTok. Desde que você seja bem conhecido, tenha muitos seguidores, que estão sempre acompanhando você. Essa é mais uma dica. Veja se você tem algum destaque em alguma coisa que você fez. Seja em esportes, ciências, ou até mesmo em alguma arte que você faz. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, compartilhe com amigos. E você aí que não é inscrito, chegou aqui no meu canal de paraquedas, se inscreva no canal, ative também o sino de notificação, compartilhe com amigos, porque aqui temos vídeos novos todas as semanas. Até o próximo vídeo. Tchau!